Dado um quadrado inscrito em uma circunferência, cuja medida do raio é igual a raiz de 2, a área deste quadrado. Então, pessoal, a situação é a seguinte, está aqui a circunferência e aqui temos um quadrado dentro dela. Vamos usar um quadrado aqui, inscrito na circunferência. Legal? Aí tem uma formulazinha que é importante você saber, que todo quadrado inscrito, isso é válido para todo quadrado inscrito, é o lado em função do raio. O lado do quadrado inscrito em uma circunferência é igual ao raio multiplicado pela raiz de 2. É o lado, o quadrado inscrito, é igual ao raio multiplicado pela raiz de 2. Como o raio vale raiz de 2, então aqui ficaríamos com raiz de 2 vezes raiz de 2, né? Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai ser igual a raiz de 4 e raiz de 4 nós sabemos que vale quanto? 2. Descobriu o lado, consequentemente a gente descobre a área, né? Sabemos que o lado desse quadrado vale quanto? 2 centímetros. Se o lado vale 2 centímetros, a área é igual ao lado ao quadrado. 2 ao quadrado vale quanto? 4. Então a área desse quadrado vale 4 centímetros quadrados. Show de bola?